Boa tarde pessoal, sou o repórter Lucas Paraíso, estamos aqui na redação do Jornal de Santa Catarina Estou aqui com o pessoal, o rapper Bona, o cara de lara e o Jack aqui na guitarra Estamos aqui com o Bona porque esse fim de semana ele lança o disco dele, Brindando Nosso Amor É domingo o lançamento do Bona É domingão no Dome Pub, às 19h, estão todos convidados, entrada free e de quebra leva um CDzinho, né? Leve um CDzinho 19h no Dome Pub É, 19h, é isso aí Várias participações, banda Malungo, de lara e galera da banda também Maravilha, fala um pouquinho desse teu disco então, Bona Esse disco, ele foi feito com o apoio do Fundo Municipal da Cultura, né? Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o projeto com a nossa amiga Soila, que fez o projeto e tal Eu quis fazer um disco diferente, né? Um disco com uma roupagem nova No convencional que eu vinha fazendo no formato de rap, que era mais eletrônico e tal Então eu pensei, pô, vou fazer algo mais orgânico, com banda e tal E escolhi um time massa A Lara é a produtora do disco, porque ela já sabe a minha linguagem no rap Porque, assim, eu sou um músico de ouvido, vamos dizer assim Tipo, né? O baixo é... Mas eu não sei botar na linguagem dos músicos que notas são, sabe? É, isso eu também não sei É, mas ela faz o meio campo melhor ali Então a gente, trocando uma ideia, ela já sabe do meu gosto Porque eu queria um disco, eu sempre quis ter um disco pesado, né? De rap pesado Tipo, eu vim naquele disco do Jay-Z com o Link Park Então aquela mistura, essa fusão do rap com o rock Ao mesmo tempo tem outras músicas que são mais de boa Mas o disco em si é que tem uma sonoridade pesada, assim Então a Lara fez a produção Na bateria é o Jimmy, o filho do grande Marzinho Jimmy Alla O Juninho, o Júnior Marques no teclado É, no baixo o bass, Costa E na guitarra, meu mano, Jack, né, cara? Jack é um monstro, cara E é isso aí, rapaziada Estamos aí brindando a nossa monta na rua, já Vamos de música, então, mano? Vamos fazer o som? Vamos? Esse som se chama Um Salve É uma fusão do rap com rock Isso aí, Jack Oh! Bora, tá na casa! Um salve! Um salve pro rock Tá pesada a track Jack na guitarra E o Mora agradece Tem Jimmy na batera, tem Mas também tem clap E o resultado da mistura Fizemos o rap Um salve pro rock Tá pesada a track Jack na guitarra E o Mora agradece Tem Jimmy na batera, tem Mas também tem clap E o resultado da mistura A mistura é fina, mas é forte tipo vodka Rap faz a rima Chama as mini Dizendo acho que tá E se for do rock Quebra a guita Dizendo é rockstar Acorda a viciência No combate Quebra vidro Prá! A pesada é tipo pico Malandrinho igual o Pac Mistura DJ-Z Junto com o Link Park Tic-tac As horas passam Aponta o ponteiro O tempo passa E os que ficam Apontam com o dedo Você cai fora Se a estrutura Se abala com medo Mas se no estado bancário Não aparece dinheiro Vivo uma vida louca Escuto racionais Mas as vezes sou feliz E vivo como os nossos pais Ei você Sonhador tá pronto pra batalha Mas não esquece de trazer Na bagagem a toalha Se o som é massa O suor vai escorrer da cara Mas se não tem flow Acredite Essa não é sua área Um salve pro rock Tá pesada a track Jack na guitarra Embora agradece Tem time na batera Tem, mas também tem clap E o resultado da mistura Fizemos um rap Um salve pro rock Tá pesada a track Jack na guitarra Embora agradece Tem time na batera Tem, mas também tem clap E o resultado da mistura Isso é uma base de rock Que em cima fiz um rap Ou é um beat de rap Que em cima fiz um rock Tanto faz Isso só me deixa mais vivo Aumenta o conteúdo Rico, fico de espírito Transbordo o flow Em cima da gramática Do gênero foda Eu juntei Fiz essa pra ser clássica Não é pra rádio Pois não quebra corações Mas toca nos seus olhos Mexe com suas emoções Se tá no clima Fica Joga a mão pra cima Mas se tá cabreiro Xinga tudo Parte pra cima De quem tá dando brecha Nem sabe da correria Aceleram Mas não sabe Quanto vale o meu dia Filho da hipocrisia Seu som me deu azia Fala muito de flow Mas os seus Você só copia Deixa pra lá Hoje ninguém Vai tirar minha brisa Boleto e a X Se o rapone estampa a camisa Um salve pro rock Tá pesado a track Jack na guitarra Embora agradece Entendi-me na batera Tem, mas também tem clap No resultado da mistura Fizemos um rap Um salve pro rock Tá pesado a track Jack na guitarra Embora agradece Entendi-me na batera Tem, mas também tem clap E o resultado disso tudo No tava doesto do santo Eu fiz o rap Salve E Bom, esse teu disco A produção da gilara E essa é uma parceria Que vem de tempos já É, nós somos Pra quem não sabe Os dalmatas A dupla dalmatas Que fizemos Uma história ele Legal na cidade Então é Fácil trabalhar com a Lara Entre as Essa tem uma personalidade única Vamos ser bem sinceros Que assim, esse mercado Para as mulheres Ele existe, mas é praticamente Invisível Então é importante para você mulher que está aí do outro lado Que tem interesse, que já faz isso Vamos botar força feminina Para mostrar que mulher também é produtora E eu levanto essa bandeira Que na gringa isso é mais comum E no Brasil praticamente a gente não vê Então só pelo fato de eu ter vindo do The Voice Para mim é muito legal Mostrar que a Delara não é só uma intérprete Ela é compositora Ela é produtora Eu já produzi o meu CD Quando eu estava grávida E agora tive a felicidade e a graça De produzir o CD do meu marido E assim, gente Não por nada, mas assim Um monte de macho recebendo ovo de mulher É difícil Porque eles demoram para aceitar e baixar a crise Eu vou te dizer Demora Mas funciona Ficou lindo Não sério, gente Ficou lindo Porque é como se fosse o meu filho Nasceu dentro de nós dois Como eu conheço muito o gosto dele Mas dá muito orgulho Eu acho que às vezes Eu me completo e me realizo Mais como produtora do que como cantora Porque daí a opinião é só minha E a produção ficou extremamente profissional Tá ótimo Que feedback massa Nós gravamos em Dayal Foi em Dayal É bom falar do Jason Foi gravado em Dayal No estúdio do nosso Compadre Jason Coelho Salve Se alguém quiser fazer uma pergunta Para o Bono Para a Dilara Para o Jack Só mandar nos comentários Ali Tem aqui A Lilian Tá pedindo Para a Dilara Mande um beijo Para a filha da Ana Stephanie Um beijo Para a Stephanie Pergunta aqui Cenário do Hip Hop Em Gumenal Tem um cenário Hip Hop Existe Existe um cenário Já mais ou menos Uns 20 anos Existe esse cenário Inclusive Como é louca a parada Eu vim Do bairro Dos meus pais Ali no Boa Vista Eu encontrei Um dos pioneiros O M Rocha Salve Rocha O cara Um quarentão O espírito Ele estava lá Não pichando Ele estava fazendo Um grafite Bem irado E sabe Antes de vir para cá Aquilo me dá uma emoção Tão massa Porque foi um cara Que começou a cultura Hip Hop Aqui em Gumenal O Rocha Até inclusive Participou das pinturas Aqui no Moro do Santa Junto com o meu irmão O Pilaco O DJ Cabeça Também é um dos grandes pioneiros Então existe uma cena Já solidificada Que está acontecendo A galera faz shows A galera faz Música Videoclipe Tem uma cena muito Legal E o rap É a música Mais ouvida No mundo É verdade Então Tipo assim Se o pai não vai estar ouvindo Mas o teu filho Vai ouvir rap Ou Cara Não está ouvindo Então é isso aí Bacana No teu rap No teu rap Escritando o disco Dá para ver que tem Muitas linhas Diferentes Tem a batida Tem a guitarra do rock Tem uma música Que já puxa Para um sanguinho Quase Eu quis trazer isso Saca Essa diferença De você fazer um rap O meu rap Saca Porque o meu rap Ele é feito daqui Saca Ele sai de dentro Para fora Então Eu procuro não me rotular Muito Assim Ah Tem que usar uma batida aqui Ou usar um sample Porque isso é tradicional Do hip hop Não cara O hip hop Ele pode O rap Ele pode ser feito De qualquer forma Saca Se eu estiver fazendo Rap aqui Isso é um rap Saca E falar o que O que O que for Saca O que é Ele falou do Linkin Park Com o Jay-Z Que é de muito tempo atrás De uma década Para antes É humanizar Um pouco mais O rap Porque como a cultura É norte-americana Então vem todo Desse lance De fazer sample Que ele estava explicando Mas ele queria Experimente Experimentar O lado humanizado Da coisa Essas influências Alheias Que tu vem ali De MPB E de rock Vem por causa de mim Que deu propus Para ele sair Até porque assim Não é querendo Falar do meu próprio peixe Mas eu vejo O Bona Não o marido Mas o artista Mais ou menos Como o Marcelo D2 Porque o que o Marcelo É na cena do rap Ele é um cara Que atinge O pessoal Do rap Mas atinge A outra galera Também Entende? Porque musicalmente Falando Isso Ele não é restrito Musicalmente falando O leque dele É muito mais amplo Para muitos Mais gostos E idades E tipos de pessoa Eu vejo O rap dele Dessa forma Um pouco mais Transcendente Do que a própria Cultura em si Mais uma música? Vamos aí Vamos fazer Aquelas e Glórias? Pode ser? Ó o Jack O Jack O Jack O Venedo O Venedo Vamos fazer Essa da Lara? Qual? Pode ser Pode ser então Vem Levou tempo Para criar Um sentimento A dores Meu bem Igual jamais vai ser Vazo quebrado É feio de se ter Deixa a flor cair Pode a mão cortar Meu coração Não cola não Mulher e bicho macho Só se dão bem Senhor terceiro Na contramão Ah Eu não vou Não vou Jogar-me aos teus pés Não vou Deixa pra lá Eu vou A dor do vai E vem Você perdeu Jogo demais Não sou Seu bibelo Não sou Não quero Beijo Abraço Nem perdão Bye bye Meu bem Já foi Eu tô em casa Você não encontra Tô revirando Os meus papéis Se foi no bar É pra pagar A conta Eu tomei demais No cinto Dos meus pés Passei a noite Na madruga Fria Fria Sorris e lágrimas Ninguém me viu Ah E esse brother Que ajudei um dia Vira Por se liga Tenho pena De quem te pariu Oh Amizade Hoje tô confuso Oh Parece até que vou perder o juiz Oh Faz um tempo Que quase nem tudo Eu comprei gasolina Aumentei o nível Oh Alguém me chama Tô ouvindo vozes Oh Meu móvel no bolso Tá sem bateria Eu Levanto Tomo mais um gole Mas esse café frio Aumenta minha cia Ah E eu Eu não vou Não vou Jogar-me aos teus pés Não vou Deixa pra lá Eu vou A dor do vai e vem Você perdeu Jogou demais Não sou Seu píbelo Não sou Não quero Beijo Abraço Nem perdão Bye bye Meu beijo Já foi Ah Será que você vai lembrar Quando o vento Tonser meu cheiro Ah Será que vai aguentar Controlar seus passos E não me procurar Difícil esquecer Eu sei Mulher de malandro No seu sonho Pois eu sei Que depois de mim Haverá outro Alguém Ah E eu não vou Não vou Jogar-me aos teus pés Não vou Deixa pra lá Eu vou A dor do vai e vem Você perdeu Jogou demais Não sou Seu píbelo Não sou Não quero Beijo Abraço Nem perdão Bye bye Meu beijo Já foi Falou Olha O The Voice É uma vitrine Em primeiro lugar A gratidão É eterna E é o The Voice Por exemplo Falando do meu marido O que me permite Estar sentado aqui Do lado dele Pra falar Da cantora Do The Voice Que é produtor E compositor Mas mudou sim Porque agora Não queira andar No supermercado Comigo Já vou te dizendo Tá Tu não vai Eu acho Ter sossego Ter sossego Aumentou a correria Aumentou a correria Imagino Mas ter a Lara Como produtora Imagino que traz um pouco De popularidade extra Para o disco também É um respaldo É uma responsabilidade Isso é o ponto legal Às vezes as pessoas Ah, mas Legal Ela tá com a de Lara Lá na produção E pá Marido dela E é uma responsabilidade Né, cara Eu, né Sempre prezando Pela grande cantora Que ela é E eu cuido Das mídias Da Lara Não, ele cuida de tudo Até da louça Eu sou publicitário Mas não terminei Mas então eu cuido Das mídias Então Pô, para ter um exemplo A fanpage da Lara No começo tinha 2 mil 2 mil seguidores Hoje em dia tem 22 mil Então, cara É significativo assim Né Para 2 mil Para 22 mil É É, sigam a gente Por favor, né É isso aí Para a gente aumentar Os nossos cars lá Tanto no Instagram Quanto no Facebook A gente precisa Desse apoio Porque a música brasileira Tá passando por um momento Bem difícil Bem difícil Então vocês é que fazem A máquina girar É, melhor Então, Bona Fala um pouquinho Das letras desse disco Tu fala de família Tu fala da tua carreira Tu fala de Blumenau Também, né É Tem um Bom dia, né Em Quedas e Glórias Também O ouvinte vai reconhecer Num cenário de Blumenau Tu fala de Fúrbio Fala de Prainha Fiz barulho no clube No rap nacional Levei ao toco Blumenau Na cena musical Voltei e estou aqui Com outra estrutura Outra visão Experiência E mais cultura Isso é É, mano O que que inspira a tua letra Na hora de escrever É A minha letra vem Vem Da minha correria do dia Saca? Da família Eu Estando aqui com vocês Isso aqui pode virar um rap Saca? Eu acho que É esse lance que eu tenho De não Tipo Ter que buscar a inspiração Fora de mim Saca? Ter que olhar uma cena Que está acontecendo Tem esse lado também Mas é É muito eu É muito Saca? Então brindando Nosso amor é isso É brindando O meu amor com a Lara O meu amor com a minha família Com meus filhos O meu amor com a música Com o rap O meu amor incondicional Com essas coisas Então o meu rap É É Tu ali é o bono É a minha história Tem de tudo Tem de tudo Tem um pouco de cenário No Brasil também Tu fala do trabalhador brasileiro Ah, essa letra aí Como é? Essa letra é massa E mano Trabalhadores do Brasil Trabalhadores do Brasil Não é aquela que é com o Guarani? Inspiração no Guarani Inspiração no Guarani É Como é? Eu sou aquele cara Que você sempre viu Não Eu sou aquele cara Que você sempre riu Eu estou correndo atrás Do meus sonhos a mil Eu sou Mais um trabalhador do Brasil Que usa o microfone Ao invés do fuzil Ele saiu de casa Com uma ideia na mente Precisa mudar de vida Mas tem que ser urgente Aturar da pressão Dinheiro para a condução Aluguel E o FDP Do patrão Engole sapo Aceita o salário Nem vê a cor A situação está preta Mais escura que sua cor E ele aguenta toda treta Calado Sofre na dor Mas escuta todo dia Um app pelo corredor Salário mínimo Está bom para você Que é sofredor Trabalhe mais Ganhe menos É simples, trabalhador Essa é a mais-valia Que o sistema adotou E ele lembra daquela frase Por que não estudou? Está ouço, mãe Eu sei que no fundo Você tem razão Mas lembre-se de uma coisa Eu sigo meu coração Eu prefiro ser um MC Que canta só pelo pão Do que ser o médico Que opera seu calor Nas mãos Trabalhadores do Brasil Essas letras Tu escreveu Recentemente Pensamos por discos São coisas que foram acumulando Esse disco aí Cara, o que acontece? Duas letras sim É, duas letras Essa aí Que a Lara cantou Ela foi feita no estúdio A Lara criou no estúdio Aos Teus Pés Ela criou no estúdio Essa Trabalhadores do Brasil Ela é recente Ela foi feita também No período Tipo, perto do disco Mas as outras Esse disco começou a ser feito Ano passado, né? Cara, esse disco Mais de um ano Deixa eu te contar a história Desse disco Esse disco Ele foi lançado No final de 2014 Ele foi lançado Numa versão Tradicional do rap Eletrônica Com beat Uma mixtape Uma mixtape Boa Ela está até disponível No Youtube Se você procurar lá Então ele foi feito Ela foi relançada Aí o que eu fiz? Eu relancei ele Pro lado humanizado Pro lado humanizado Mas essas músicas Elas já tem a idade Da minha filha Brenda De 5 anos Então ele é um disco Que já Meu, está sendo elaborado Há vários tempos É um processo vivo Ali que foi elaborando Exatamente Exatamente O pessoal aqui ficou curioso Para ouvir Quedas e Glórias Quedas e Glórias Vamos aí Pode ser, Jack? Pode Bora Deixa eu falar Vai É minha pitidão Também motivação Pra acender esse caminho E não ir em vão Tem gente que só julga A ponto dedo culpa Falar nas costas Na risada Pra baixo te puxa Mas na real São do bando Do vacilão Que não tem o porquê E não sabem pra onde vão Andam sempre nas beiradas Tentando uma aceitação É mais confortável Viver nesse jogo De manipulação Mas eu já estou esperto De proteger conversas Já separei e já tirei O errado do certo Nos tempos de colégio E mais no meu canterno Pras minhas dores Agora já encontrei o remédio Que coisa boa Essa parada de Ré Andei em vários picos Conheço Vários mulheres Eu ganho pouco dinheiro Às vezes Recebo chefe O rap é o cobertor Que no inverno Me aquece Vem Essa é minha história Trilha da trajetória O meu caminho Tinha espinhos Agora tem rosas Vai ser difícil parar Eu não estou de volta Porque nunca fui embora E quantas vezes Eu pensei em desistir Olhei para os dois lados E não vi você aqui E quando só nasceu Ganhei forças para seguir Vem Vai ser difícil parar Eu sou bem da minha vida Dedicação nas linhas Com os beats do cabeça A satisfação foi minha Mandei bem lá na Guba Errei lá na prainha Ganhei prêmio da Fulg Fui vaiado em Floripa Então eu fiz a mala E fui direto pra SP Eu e a Dilara Dá uma tarde Pra me entender Mais de mil ideias Lugares pra conhecer E mais uma dupla Na selva Tenta aparecer Eu Fiz barulho no clube No rap nacional Levei ao topo O problema Na cena musical Voltei e estou aqui Com outra estrutura Outra visão Experiência E com mais cultura Que coisa boa Essa parada de Andei em vários beats Conheço vários moleques Ganho pouco dinheiro Às vezes recebo cheque O rap é o povo é louco E no inverno me aquece Essa é a minha história Via da trajetória O meu caminho Te inspirou E agora tem rosas Vai ser difícil parar Eu não estou de volta Porque eu nunca fui embora E quantas vezes Eu pensei em desistir Olhei para os dois lados E não vi você aqui E quando o sol nasceu Tenho forças para seguir Vai ser difícil parar Bona, tá na casa Dila, Jack Fala Salve Essa música fala Que o rap é o cobertor Que te aquece O rap é o cobertor Que no inverno me aquece Ganho pouco dinheiro Às vezes recebo cheque Isso aí é o rap É a música O que vai viver da música Bona Acho que Todo mundo Não digo todo mundo Mas uma grande maioria Que faz só O que é viver da música Porque não deixa de ser Um trabalho É um trabalho Que tem que ser valorizado E respeitado A gente quer O nosso cast também É um sonho É um sonho Antes desse disco Você tinha lançado Essa mixtape ali Mas tu trabalha Frequentemente Com música também Tá envolvido em outros projetos Cara Eu faço uma correria massa Eu tenho até um selo Chamado Sul Vive Que eu falo bastante Tem ali no disco Que é essa manifestação Que Pô Sul Estamos aqui Não dizendo Que é só nós Não Mas estamos aqui E tu tens a empresa Cropfile É eu tenho uma empresa Cropfile No qual sou empresário Também Mas ali no ramo da música O selo Sul Vive É justamente isso Trazer Trazer artistas Cara Que possam agregar No selo O Jack agora Tá fazendo um vídeo E tal Quem sabe a gente consegue Jogar um login Lá da Sul Vive No final Pra dizer Que o Jack Tá também Envolvido Saca Fiz o videoclipe Da Lara Antigão Mas é bem massa De uma música dela Então eu trabalho Com a música Com o selo Assim também Gravando outros artistas Também Mas é isso aí Uma pergunta Pra Lara Que a Catherine Tá perguntando Que é uma dúvida De muitos Não sei se vai poder Responder essa Se eu sou gay Não Porque eu sou mulher Mas se eu nascesse Em outra vida Eu era gay Eu era drag Eu era Eu sou assim Não, não Essa é a mesma Uma boa pergunta É se no The Voice A escolha das músicas Era a tua Ou era a da produção Minha Minha Tanto que eu fiquei Consagrada Por causa da música Smells Like The Spirit Do Nirvana Que foi uma versão Minha Por isso que A coisa funcionou Do jeito que funcionou Claro A gente trabalha Com produtores de peso Que são da Rede Globo Mas Da minha parte Eu sempre fui Muito bem consultada Muito bem respeitada E quero aproveitar Pra mandar um beijo Pro Alexandre Castilho Meu querido produtor Lá do The Voice Beijo Alexandre Bacana Vamos fechando por aqui Então Bona Faz um convite Pro pessoal Que foi de domingo aí Yeah Compareçam no Dom Pub Domingão agora Dia 7 do 5 19 horas Entrada free Vai ganhar O CDzinho do irmão Mostra aí parceiro Olha o CDzinho do irmão Olha aí Cheguei cedo Que acho que no dom Cara A lotação é Um pouquinho mais Até 100 100 pessoas rola Até Então cara Chega cedo Pra levar um CDzinho Que tá maneiro Fazendo propaganda Então Domingão agora 7 da noite 19 anos E você que é artista Bom lembrar disso Já que é fundo municipal De apoio à cultura Não é muito divulgado Mas o dinheiro tá lá O projeto existe Vai lá Pesquisa no site da fundação E vai fazer o teu projeto Cadê tu? Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando Não vai ter sinal em casa ainda Sem essa grana aí Cara seria impossível Viabilizar um disco Cubano Assim saca É tudo muito caro Gente É tudo muito caro É isso aí Fechando com a música Querido Luca Paraíso Gente Sabe de onde ele vem Ele vem do velho testamento Da filme Eu sou a Eva Esse é o Adão Nós damos o Paraíso Entendeu? Tô pensando em fazer stand-up Beleza Tem que perguntar pro Jack Jack que tá na live Ele que escolhe 7 listas Deixa eu representar Essa não é Não, não Vamos fazer só Vamos fazer também Já que tá certo Isso É Vamos fazer? É banqueta Ha ha Mona tá na casa Vai, vai, vai Quando vale a pena Pode até me ligar Se tá feito esquema Deixa eu representar O Mona é problema O Mike já pode ligar Roubo essa cena Deixa o menino versar Quando vale a pena Pode até me ligar Se tá feito esquema Deixa eu representar O Mona é problema O Mike já pode ligar Roubo essa cena Ei, ó Sou diretor de cena Essa que chamam de rap Essa piate Que deram o nome de track Linhas pegajosas Chamo de durex O meu flow veste bem Ele é unisex Tô no clube Não há love Não há love nela Quero ganhar bom Mas só como Sem ter morta nela Homem se rebrou Papagaio voa da janela Só quer atenção Mas o Mona nem conhece ela E eu tô rindo Nessa falsa fama Vou te dar o papo Transforma esses likes em grana Nego só reclama Viado atrás da fama Fecho sua boca Meu apelido tranca Sua vida é um rap E teco Precisa de motivação Lanço tantas falsas Que não existem Mas tem a doação Tipo Kanye West Jesus anda comigo João Isso é um rap game Eu controlo Tempo feliz Bom porque Quando vale a pena Pode até me ligar Assim tá feito esquema Deixa eu representar O Mona é problema O Mike já pode ligar Roubo essa cena Deixa o menino versar Quando vale a pena Pode até me ligar Assim tá feito esquema Deixa eu representar O Mona é problema O Mike já pode ligar Roubo essa cena Deixa o menino versar Deixa o menino versar Deixa o menino versar Chama o Mike do Mona Pega o Mike do Mona Deixa o Bona começar Deixa eu te avisar A Bona tá na casa Os parceiros tudo ao fim Segue nós, segue nós Segue lá, Bona Yem, Dilara Oficial, Jackson, Carlos GTR